E eu falei moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre o eFootball, né rapaziada? Vamos falar sobre uma das coisas que a galera mais quer saber, sobre como é que vai funcionar, sobre como é que vai chegar, quando principalmente, né cara? Que é um dos conteúdos gratuitos que foi confirmado pela Konami, que assim como é a Master League, galera, também quer saber muito, é sobre os times, né rapaziada? E eu vou explicar pra vocês aqui sobre algo que foi confirmado, sobre uma nova licença que foi confirmada, e já vou pegar como gancho também pra esclarecer sobre esses outros assuntos. Então lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, puder deixar aquele like aqui abaixo, se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação do que eu traria pra vocês. Nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, você vai acompanhar todas as notícias, tudo aqui no canal. Lembrando também que esse vídeo, rapaziada, ele tem um patrocínio da OneFootball, então se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, cara, mano, faça esse favor a si mesmo e baixe, porque nele você vê de A a Z todas as notícias que acontecem no mundo da bola, no mundo do esporte em geral. Sem falar que agora você também pode acompanhar os melhores momentos de todos os jogos do Campeonato Brasileiro diretamente do aplicativo, e a partir da próxima temporada também da Sul-Americana e da Copa Libertadores, mano. Então você quer mais praticidade do que isso, cara? Poder acompanhar os melhores momentos de graça direto do aplicativo e dos principais torneios aqui do nosso país, velho? Então, mano, baixe o OneFootball que lá vocês têm acesso a isso tudo e muito mais, né, cara? Partidas ao vivo, notícias na hora exata, lance a lance de todos os jogos em tempo real. E o OneFootball oferece tudo isso pra você e você também ajuda pra caramba o canal baixando aqui através do link que eu deixei e disponibilizei pra vocês aqui na descrição, tá, rapaziada? Então, mano, vamos tratar esse assunto de um dos pontos que era mais, que é saber. É algo também que eu achei muito absurdo, mano. Foi que eu não havia testado anteriormente, então, por não ter testado e não ver ninguém falando sobre esse assunto, eu não sabia se tinha a possibilidade ou não de fazer isso, mas eu fui testar nesse final de semana e eu não consegui, né, cara? Que foi simplesmente o quê? Jogar com um colega presencialmente e offline, mano, com dois controles diretamente de um console e eu não consegui jogar de dois, tá ligado? Eu fiquei surpreso porque eu achei que isso tinha como fazer. Eu não tinha testado anteriormente porque eu não tinha dois controles, aí eu adquiri outro controle, tá ligado? Eu não consegui fazer isso. Se você já testou isso e... ou conseguiu ou não conseguiu, mano, deixa aqui nos comentários. Eu fiquei muito confuso, né, mano? Porque eu, sinceramente, eu achei que tinha, assim, a possibilidade disso ser feito no futebol e quebrei a cara, mano. Eu vi que não tinha como jogar de dois. Eu não falo online, tá, rapaziada? Eu falo presencialmente, offline, né, cara? Sem falar da presença de poucos times que, desde o lançamento do jogo, que foi aquele fiasco, estamos com as mesmas equipes presentes, né, cara? Que é na versão 1.0 também, que, como eles disponibilizaram lá da parte do roadmapa, a versão 1.0 pelo menos incluiria 60 times, né, cara? Pelo menos isso, né, mano? Como a gente teve acesso quando o jogo estava prestes a ser lançado e a versão 1.0 ali de ser adiada, que era pra sair em novembro, não contou com nenhuma nova equipe, né, mano? E é observar as últimas informações, inclusive, que eu trouxe em um vídeo mais recente pra vocês. Eu acho que eu já sei como é que vai funcionar, rapaziada. A distribuição de times para esse futebol, e é de um jeito totalmente absurdo, tá, rapaziada? Absurdo, né, mano? Primeiramente, vamos falar sobre essa nova licença, que foi confirmada que, pra muitas pessoas, se antes poderia ser considerado uma licença fraca, principalmente depois do último final de semana, já podemos considerar uma excelentíssima licença, que estava genérica e agora vai estar licenciado, né, rapaziada? E que você já sabeu o que seria acontecer, só que já temos dias pra chegar, né, cara? Já temos um dia confirmado pra estar chegando, né, mano? Que é, vamos falar de Milan, né, galera? Porque o Milan, atual campeão da Liga Italiana, no último final de semana, confirmou o título, né, cara? Uma vitória, excelentíssima vitória por 3x0, né, mano? E foi campeão da Liga Italiana, né? Como vocês sabem, o PS até então tem essa parceria com a Liga Italiana, tem algumas equipes que não estão presentes, porque, como vocês sabem, o próprio campeonato não disponibiliza a presença de todos os times, então, quem assinar um contrato de exclusividade, mesmo que tenha a licença do torneio, ele irá ficar genérico no seu concorrente, né, mano? Mesmo com qualquer tipo de licença, né, rapaziada? E sim, mano, o Milan era uma das equipes, como outras, que estão genéricas. Estavam no PES 21 e já tínhamos o Milan antes licenciado, mas dos últimos dois anos ele não está mais presente, né, cara? E sim, foi confirmado, o Milan chegará também como uma das equipes, só que ele vai chegar, rapaziada, no dia 1 de julho, né, galera? No dia 1 de julho teremos o Milan só, só lá no dia 1 de julho, né, cara? Ou seja, falta um pouco mais de um mês, falta basicamente um mês e uma semana para isso estar acontecendo, né, rapaziada? No próximo dia 1 de julho o Milan chegará para nós. E também tivemos acesso à informação sobre os times também, é que, beleza, a gente achou que chegaria a todos, né, cara? De uma vez, né, mano? Já que chegaram nove, tipo uma versão demo, e quando saísse essa versão completa chegaria a todos, né, cara? Que era o que deveria acontecer. Só que agora me confirmou, já comunicou que na próxima update chegarão apenas 10 equipes, né, rapaziada? Chegarão mais 10 equipes para o jogo, próximo update que sairá agora no início do próximo mês, no final desse, tá, galera? Do final desse para o início do próximo, tá? Eles ainda não falaram sobre data, mas irá ser dessa forma. E sim, galera, chegaram apenas 10, né, mano? E eu achei que já chegaria na versão 1.0 todas, aí depois que saísse a versão 1.0 a gente se deparou com nenhuma nova equipe, aí todo mundo já começou a falar, ah, se não colocou agora na próxima, pelo menos tem que colocar todas, né, cara? E vemos que na próxima vai chegar apenas 10, né, cara? Então, com a chegada do Milan também no dia 1 de julho, a gente vê sim que a Konami vai colocar aparentemente as equipes aos poucos, né, velho? E isso sim, talvez, por principal justificativa é que o jogo é contínuo, né, mano? E você sabe que o jogo contínuo a Konami acaba deixando a Konami mais preguiçosa, né, cara? Porque a Konami deu, entre aspas, certa prioridade pro Dream Team, que é o modo que dá determinado lucro pra eles. Agora, meu filho, o que se trata de conteúdo offline, de conteúdo que não necessariamente tenha microtransações ou compras internamente, a Konami vai fazendo aos poucos, né, velho? Vai fazendo aos poucos, pode ter certeza, né, cara? Ou seja, vai colocar 10 equipes agora, depois pode colocar mais 20. E por ser um jogo contínuo, né, cara? Um jogo, ou seja, que não vai sair uma outra versão, vai continuar nessas, só constantes atualizações, eles irão liberando os conteúdos aos poucos. Isso me deixa ainda mais com medo dos, não só dos times, mas também dos modos de jogo, né, rapaziada? Principalmente, cara, quando se fala de Rumo a Estrelado, que era o modo que eu estava com vontade de jogar, né, mano? E eu acho que eu não sei nem se eu vou conseguir jogar algum dia esse modo, né, mano? Na velocidade que a Konami tá em liberar os conteúdos do jogo, né? O jogo já tem muito, já tem 7 meses praticamente que foi lançado, e a gente não tem praticamente nada ainda dentro dele, né, cara? A gente está no jogo ainda, continua havendo coisas muito vazias, né, velho? E, mano, parece que o jogo só vai, podemos falar que o jogo vai estar completo, entre aspas, né, com tudo que já deveria ter no lançamento de setembro, só em 3 anos, 2 anos e meio, tá ligado? Isso é bem zoado, né, rapaziada? Mas os times, sim, devem funcionar dessa forma, né, velho? Eles devem colocar aos poucos, através de updates, eles vão completando ainda mais. Apesar de no modo treinamento lá vocês já terem quase todas disponíveis, mas pra jogar no modo offline não, né, velho? O modo offline vai ser aos poucos, né, velho? Isso não faz o mínimo de sentido. Eu não sei se eles querem, com certeza eles querem, né, dar um, vamos dizer que um mini hype, um mini hype, podemos falar dessa forma, pras atualizações que vão sair, ou seja, ah, eu quero jogar com determinado time, só que a Konami não colocou ainda. Vai chegar na próxima atualização, beleza, vamos esperar a próxima atualização e vamos jogar. Determinados times vão chegar só na próxima atualização, é pra ter um conteúdo a mais, tá ligado? Vamos fazer dessa forma, é pra ter um conteúdo a mais, pra liberar através das atualizações, que é um conteúdo que não é nem, faz nem sentido chegar através de atualização, até porque já é um conteúdo que já deveria ter, é, do lançamento direto do jogo, né, mano? Mas a Konami quer trabalhar dessa forma, né, a gente não tem muita opção a fazer do que, é, tentar entender e aguardar com que isso ocorra, né, rapaziada? Então é isso, mano, o vídeo de hoje foi esse, foi pra falar sobre esse time, foi pra falar sobre a presença do Milan, dia 1 de julho, chegar junto ao seu estádio, junto com algumas faces, talvez alguns legends também cheguem, né, cara? Acho que eu não ia fazer essa campanha também de legends, não só de pôr posições, como está trabalhando agora, mas também talvez por equipes ou por ligas, né, mano? Vamos aguardar pra ver o que eles estão pensando, mas eu vou ficando por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido, deixe o like, se inscreve no canal, até a próxima e falou! Tchau, tchau!